Os rumores sobre a privatização da empresa brasileira de correios e telégrafos intensificados pelas declarações de Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, de que a estatal necessita de um profundo corte de gastos para que a medida não aconteça, provocou reação de servidores e dos parlamentares comprometidos com o fortalecimento das empresas estratégicas do Brasil. Para debater o tema, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública proposta pelo deputado César Valduga, do PCdoB, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Empresas e Serviços Públicos. Todas essas movimentações que estão acontecendo, querendo sucatear os correios, isso leva aqui a todos nós que façamos, enfim, essa audiência pública no Estado de Santa Catarina, para que possamos ouvir, principalmente, os trabalhadores, a categoria, o sindicato que o representa, para que possamos, portanto, neste dia de hoje, tirar encaminhamentos para que essa empresa que tanto nos orgulha, não só em Santa Catarina, mas a nível nacional, não venha a ser prejudicada, não venha a ser sucateada. O secretário-geral do Sindicato dos Correios do Estado de Santa Catarina, Giovanni Zóboli, acredita que se realmente ocorrer a privatização, os prejuízos serão enormes, tanto para os funcionários, quanto para a população, principalmente das pequenas cidades. A gente está muito preocupado com a questão da privatização, e tem outros pontos que são muito marcantes, que é o fechamento de agências, por exemplo, estão fechando cada vez mais agências no interior, já fecharam agências em Florianópolis, Blumenau, Joinville, e querem fechar mais agências, então não vai dar para atender de bom grado a população. Além disso, tem a questão das motocicletas e dos veículos gerais, os caros e as bicicletas, que é o seguinte, tem unidades que estão com três carteiros para cada moto, ou seja, não está sendo feito nenhum tipo de manutenção nos veículos, nas motos, nos caros, nas bicicletas, então os carteiros não tem como entregar como deveria a população. A partir dessa audiência pública, foram propostos alguns encaminhamentos. Fazer uma moção, tanto ao Ministério Público do Trabalho, como também ao Governo Federal, e aos dirigentes do Correio para que não sucateie a empresa dos Correios. E é claro, também nós queremos aqui tirar encaminhamentos junto com os trabalhadores, nesse dia de hoje. E é por isso que estamos fazendo, portanto, a audiência pública aqui tem como intuito e objetivo de ouvir, para que possamos, então, logo em seguida poder propor.